E o futebol com cinco gols marcados. Cris, diante da torcida, balançou a rede duas vezes. Dá uma olhada aí. O vermelho e branco predominaram no estádio Freipfânio. É o primeiro jogo da semifinal pelo Campeonato Maranhense com casa cheia. 3 a 0. Pra quem? Pra 3, é lógico. Vai quebrar o tabu, então? Tá jogando com atitude, com vontade, é isso que baixa. Quem vai fazer os gols? Pelo menos um, pelo menos um jogador. O Rubens, dois. E o Cris, o Cris, bota o Cris. Não, senhor. O Fagundi vai acertar um 2 ali. As equipes jogavam fechado, até uma falha de marcação. Jogada rápida e Rubens recebe de Otávio. Sulta forte e faz 1 a 0 para o Imperatriz. Um golaço. Placar do primeiro tempo. Vamos se dedicar o máximo, mais ainda, pra que nós possamos segurar o resultado. Ou quem sabe fazer mais um gol pra nós ter um pouquinho mais de vantagem em São Luís. André se antecipa e de cabeça faz 2 a 0 Imperatriz. O São José tenta a tabelinha para surpreender, mas o chute vai bem fraco, hein? Agora Cris se livra da marcação. Driba o goleiro e faz o terceiro para o Cavalo de Aço. O São José marca, mas a arbitragem vê impedimento no lance. Mas há de se admitir que há uma rivalidade entre as duas equipes. E nas últimas 11 partidas, o time visitante levou a melhor. Marcou 5 vezes. E agora, ó, acaba de levar o quarto gol. Ou seja, o tabu está quebrando. Beijo, mãe! Te amo! Te amo! O lance começou com o Galberto, que deixa Cris de cara pro gol e bastou um toquinho pra ele fazer o segundo dele na partida. No finalzinho, o Igor ameaça chutar. Tira a defesa de tempo e manda uma bomba para diminuir. Fim de jogo, Imperatriz 4, São José 1. Você entrou no segundo tempo, né? Esperava fazer esse gol? Não esperava. Inclusive, é o primeiro gol da carreira. Espero que saiam muitos ainda, se Deus quiser. A vitória deixa o Imperatriz mais tranquilo no jogo de volta, já que sai com uma larga vantagem. O jogo da volta vai ser difícil, então a gente conseguiu um placar aí elástico, mas respeitando o adversário, que o time dele também não é bobo. Tem que ter respeito pela grande equipe que tem o São José. Pelo grande campeonato que fez o São José. Por esses seis anos que o São José não perdia para o Imperatriz em campeonato estadual. Então esse respeito tem que continuar. Agora, com coragem, com entusiasmo e acreditando que uma das duas equipes vai naturalmente fazer a final. Não vamos pensar em restado. A gente vai pensar só que uma das duas equipes vai fazer a final. E a gente vai fazer de tudo pra ser a nossa. É isso aí, parabéns. As partidas de volta vão ser disputadas nesta...